Esta loja é especializada em brigadeiros. Além do tradicional e do branco, existem dezenas de outros sabores. Pistache, amêndoas, nozes, cereja. Eles também podem vir enrolados ou em panelinhas para comer de colher. Nesta outra as opções são de cigarros e charutos. Aqui o apreciador do tabaco pode escolher variedades de diversos lugares do mundo sem sair do lugar. Como a gente tem cada vez mais situações de compra e consumo, tanto a indústria como o comércio e serviços têm procurado conhecer melhor o consumidor, entender suas especialidades em termos de comportamento de compra e consumo e se distinguir em ofertas específicas. O povo brasileiro é um dos mais vaidosos do mundo. E com o aumento da renda, cresceu também o número de estabelecimentos ligados à beleza. Hoje o Brasil já é o quinto maior mercado de cosméticos do mundo. Inaugurada há pouco mais de uma semana, esta loja em Curitiba é especializada em tudo o que se refere aos cuidados com as unhas. Esmaltes de todas as marcas, de todos os tipos e de infinitas cores. A ideia de criar uma esmalteria veio acompanhada de muita pesquisa. A gente quis criar um ambiente mais agradável, mais confortável, que desse para visualizar bem as cores, as marcas, os tipos. E também essa onda de esmalteria já existe em outras cidades e a gente quis trazer isso para Curitiba. Com os conhecimentos adquiridos, Marisol ampliou as opções de sua loja. São pincéis para desenhar nas unhas, adesivos decorados, canetinhas de esmalte, glitters e até pozinhos para fazer unhas de camurça, última moda entre as meninas. Para quem tem menos habilidade, um carimbo onde o desenho já vem pronto, que facilita a aplicação e garante o resultado. Para que você consiga segmentar, você tem que ser capaz de medir. Tem que ser capaz de, ao pesquisar, saber quantos clientes são, qual frequência e volume de compra, conseguir ter características suficientes para planejar se é viável ou não atender esse nicho de mercado.